Eu assim, porra, eu não posso falar, a gente não pode falar nada, porra, quem, a TV Globo sempre foi uma, nessa época principalmente, era o que tinha aí, e tinha qualidade, qualidade assim, de produção, você vê até hoje o filtro das novelas, a luz, a coisa arte, como é introduzida. Não, nesse ponto, eu fiquei três anos lá, é foda. É, mas, porra, o que eu gosto mesmo, são dessas histórias que, porra, moram na memória do brasileiro, né, tipo, como eu falei aqui, Roque Santeiro, enfim, uma porrada de novela, foda. Você fez Sassaricando também? Fiz, porra, Tancinha? Tancinha, é verdade. Foi marcante essa. Era Silvio de Abreu? Silvio de Abreu. Silvio de Abreu. Que era um cortiço. Abreu, é, Silvio de Abreu e Carlos Lombardi. Mas ali você ainda estava... Era um cortiço. Você ainda estava casado. Ali eu já estava casado, já. Você sabe que eu lembro... Eu estava casado. Olha a memória emocional, que merda. Eu lembro da foto do seu casamento com a Cláudia Raia, assim, uma foto de baixo pra cima com um altário e uma cruz, assim. É, isso aí. Eu lembro dessa foto, assim, grande pra caralho no jornal. Cara, eu parecia um astronauta. Tava vestido todo de prata. É, enfim, enfim, casado, uma coisa assim. É, isso aí. Uma foto... Na Candelária. Uma puta cruz, assim. Na Candelária. Uma foto no jornal, assim, que era o casal, né? Era o casal... É, a sensação. Topzera, sensação, é. Sensação, era o casal foda, assim. É difícil, cara. Essa, é... Eu joguei muitas oportunidades fora, entendeu? Mas por quê? O teu temperamento qualquer de loucura? Era isso que eu estou te contando aqui, meu irmão. Fui fazer a novela lá, o livro pra voar na... Foi gravado, a novela das seis foi gravado em Poços de Caldas. É. Porra, eu convenci toda a técnica da Globo a entrar no ônibus, convenci o... O motorista. O motorista. E a gente foi pro puteiro. Foi todo mundo. E aí... Que maravilhoso! E aí tinha... E aí tinha gravação. Que do caralho! Puto queria trabalhar na Globo, essa época. Tinha gravação, sete horas da manhã. Nossa, velho! Nós chegamos às seis, mano. Entendeu? Todo mundo louco, velho. Todo mundo louco, mano. O Volk. Que que era o diretor do Volk, mano? Todo mundo louco, porra. Frota do céu, velho. Paramos de... O ônibus na frente do TV. Falei, porra, é por minha conta. Fecha tudo aí, vamos entrar. Que do caralho! Quem nunca? Que do caralho! Não, mas porra, é foda, entendeu? Porque, porra... O Zucati é um funcionário, irmão. Foi. Foi tudo. Galera, matar de folga. Não, é contra a regra, câmera. Foi todo mundo, meu irmão. Sim, foi a turma. Foi o continuista, foi todo mundo. O cicado virou uma festa. Virou uma festa. Caralho, meu irmão. É mesmo. É. Foram várias, assim, que... Que aconteceu, que, porra... Quem era o teu parça nessa época? Era o Maurício Matar, o teu parção? Ah, eu tive vários, vários amigos, assim, dentro da... Da Globo. Eu tive vários amigos, né? É que você falou que morou com o Maurício Matar. É, ele morou lá em casa, né? O Maurício, numa época, brigou com a mãe, brigou com a família e foi morar lá na minha casa, em Copacabana, com a minha mãe e comigo lá. Brigar é melhor do que matar. Mas foi uma piada ruim, mas seguimos. É... Eu sou muito chamado de Marcos, né? Isso, pô, é foda isso. Toda hora os caras me chamam de Marcos. É, Maurício Matar. Os caras me chamam na rua de Maurício Matar. Confunde? Confunde, meu irmão. Eu sentei... Isso aqui é o Ceará, você tá ligado? É o Ceará pra caralho. Porra, eu entrei no avião, bola. Entrei no avião, sentei aqui, assim, pra... Na... Eu gosto de viajar no corredor. Então, eu sentei aqui e fiquei... Tinha dois lugares vagos, assim. Aí, porra, cara, entrou todo mundo. Todo mundo. E o lugar vago. Falei, puta, eu vou só isso. Que delícia. Aí, porra, quando eu relaxei, entrou duas velhinhas daquela de cabelo azul, sabe? Sei, eu falei, fudiu, não tem lugar, vai ser aqui. É aqui mesmo. Aí, elas vieram. Aí, eu levantei e elas sentaram. Aí, sentaram, botaram o cinto. Uma se atrapalhou, eu ajudei a botar o cinto. Aí, tô parado aqui, assim. Antes do avião, começou a taxiar. Aí, a que tava lá na ponta da... Na janela. Da janela, fez assim, ó. Aí, cutucou a do meio. Aí, a do meio, olhou e fez. Maurício Matar. Mandou no meu ouvido. Aí, eu fiquei assim, ó. Eu olhei pra cara dela e ela falou assim... Que do caralho, bicho. Como é que tá a Helba? Caralho. A Helba Ramalho. Aí, porra, eu falei, cara, eu não vou discutir, mano. Porque se eu for te explicar que eu não sou... Aí, eu falei, puta, a Helba tá bem pra caramba, entendeu? Aí, ela falou, porra, eu sabia que era ele. Porra, Maurício, eu gosto muito da sua novela. Eu falei, brigar de neguinho, olhando todo mundo dentro do... Mas isso é muito bom. Não, porra, cara, isso é foda, cara. Já passei várias vezes essa. Eu estava em Miami, na casa do Tony Canan, o piloto. Entramos no elevador, tinha saído, e entrou dois gringos também, eu e o Tony, assim, os dois gringos. E sabe, os gringos andam? Eu falei, puta, os caras se ligaram que é o Tony. É piloto de Fórmula Indy e tal. E os caras olhando. Os caras olhando. Ele... Helinho? Chamaram ele de Helinho, do que era o Castro Neves, velho. Ele é lindo, é o caralho. Vai se fuder. Eu, bicho, eu chorava de gringos. Porra. Esse aqui, olha. A gente é confundido, eu não sei porquê. Ô, bola, ou será? Chamam ele de Ceará pra caralho, velho. Copacabana, eu estava andando em Copacabana, na calçada, e eu vi uma pessoa atrás de mim, assim, o tempo todo. Gasola. 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 E o cara não me engana. Pra ver se eu olhava. E eu andando, e o cara... Gasola. Gasola. Aí eu virei e falei, meu irmão, eu não sou o Gasola. Eu sou o Frota. Putz, eu sabia, cara. Eu sou o Frota. É que o Gasola também fazia um sucesso do caralho, né? Nessa época aí. Era você, o Gasola, Maurício Matarra. E do caralho. Era uma rapaz... Gasola. 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 Porra, os caras... Que demais. Era uma época muito de loucura mesmo, assim, de zoeira, né, brother? Eu não digo de loucura. Uma turma boa, cara. Hoje é pior. Hoje a loucura, sei lá, é uma loucura estranha. Estranha. Hoje a gente tá ficando velho. Hoje você tomar dois Guaraná em seguida é loucura. Não, a gente tá ficando velho. Eu me aposentei completamente. Hoje eu fico direto voltado pra minha família, minha esposa. Você mora em São Paulo? Moro em São Paulo, moro em Cotia. Desistiu do Rio? Não, desisti do Rio, mas moro já há muito tempo aqui, né? Eu nunca mais voltei pro Rio. Aqui nem eu também, eu tô 24 anos, nunca mais voltei. Nunca mais voltei. Eu gosto daqui, cara. E tenho minha filha de quatro anos, tenho o Enzo de 16 anos. Caralho, molecão. E aí vou levando, né, cara? Tiga-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-